Esse bolo de milho já é sucesso em casa e tenho certeza que vai ser na tua também. Além de ser delicioso, cremoso, é papum! Rapidinho ele tá pronto, hoje aqui no canal. Vai tudo pro liquidificador, simples assim. Eu vou começar pelos líquidos. Então aqui eu tenho duas xícaras de chá de leite. Três ovos, lembra de quebrar separado, porque pode dar um probleminha aí se tiver algum estragado. Uma lata de milho com água. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara e meia de chá de açúcar. Oito colheres de sopa de milharina. A milharina vai dar aquele sabor acentuado do milho. Vocês vão ver que vai dar toda a diferença. Vamos bater um pouquinho no liquidificador e por último eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Deixa bater até dissolver bem os grãos de milho. E por último nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. É só colocar. E dar uma pulsada no liquidificador. A massa vai ficar bem líquida. Eu gosto muito de usar a forma de silicone. Por duas razões. Que normalmente elas tem uns desenhos bem bonitos. Que dão um acabamento lindo no bolo. E porque não precisa untar e é super fácil depois na hora de virar e desenformar o bolo. Forno pré-aquecido a 180 graus em torno de uns 50 minutos. Como ele vai ficar bem cremoso, não adianta fazer o teste do palito. A hora que você vê que a superfície já está levemente dourada, mais ou menos nesse tempo, é que ele já está jóia. Agora chegou a melhor parte. Provar essa belezura. E olha como ficou fofo o detalhe da forma que eu falei pra você. Pegar camão mesmo, sabe? Que eu gosto. Hum! 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 Muito bom! Gostou? Então dá um like aqui embaixo e se inscreve em todas as redes sociais da Manche do Fogão. Facebook, Instagram... E não esquece! Se você perdeu o vídeo da semana passada, já clica aqui e já assiste junto comigo. Beijinhos e até a próxima! Hum! Pronto! 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 Obrigado.